A gente sabe ainda que tem o mais difícil, a gente vem fazendo uma grande pré-temporada, a gente sabe que a exigência é bastante, a gente tem que se dedicar ao máximo para isso, para a gente poder fazer uma grande época. Quando eu cheguei tive um pouco de dificuldade, principalmente nesse aspecto da mudança de futebol, do sul-americano para o futebol europeu, tem uma diferença muito grande, mas agora já me sinto bem melhor adaptado, tenho uma amizade muito grande com todos os meus companheiros, então isso tem me ajudado bastante. Sem dúvida, a gente sabe da época que a gente fez, foi uma grande época, mas a gente tem o objetivo de tornar essa aqui que está por vir ainda muito melhor, então a gente tem que se preparar mais, tem que entrar mais focado, mais ligado, porque a gente sabe que vem grandes coisas para frente. Ficar um bom tempo assim sem jogos é um pouco ruim, mas a gente está se preparando nessa pré-época para a gente poder voltar o mais forte possível. Essa energia que todos os adeptos passam para nós, estar em campo, jogando, ligado 100%, então acho que isso faz um pouco de falta, a gente sente essa saudade, sim. Olha, dá o melhor de mim, né, procurar ser melhor do que eu estava sendo na época passada, procurar evoluir cada vez mais para poder ajudar meus companheiros. A gente sente que o ambiente é muito bom, que todo mundo está bem ligado, está bem unido, e isso que é o mais importante, fazer um grupo campeão. Que dedicação não vai faltar da nossa parte, que a gente vem procurando fazer uma grande época, uma pré-época, vem se dedicando ao máximo para a gente poder corresponder à altura que todos esperam.